Livro Poemas Matizados de Selma Luani Poema número 33 Dia da poesia? Vieram me dizer que poesia tem dia. Hora essa. E hora, ela tem? Ou são todas as 24 horas dela também? Eu só sei que eu não sabia. Nem entendo por que é que poesia tem dia. Será que crônica tem? E romance? Tem também? Eu não celebro essas datas. Dia disso, dia daquilo. Que coisa! Basta meu aniversário de quem me é querido. Faço poesia e não importa o dia. Assim vou continuar. Sem ligar a calendários. Ou tais datas marcar. Afinal, por que necessário se faz para tudo ter dias? Monotonia não se compensa com futilidades. Mas com o que é relevante e importante para o futuro. Então, vamos lá. Obrigado.